A pensão alimentícia recebida não é mais um rendimento tributável. E você, que nos últimos cinco anos pagou imposto de renda sobre o valor da pensão alimentícia, vai poder recuperar tudo de volta. Para receber, vai ser preciso retificar as declarações desde 2018. Neste vídeo eu te explico como fazer isso. A Receita Federal informa que quem pagou o imposto de renda sobre pensão alimentícia pode pedir a devolução dos valores cobrados. Mas de onde veio essa novidade? Nós sempre falamos aqui no canal que a pensão alimentícia é, ou melhor, era um rendimento tributável. Temos vídeos específicos só falando sobre pensão alimentícia. Agora mudou? Mudou sim, graças a uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eles encontraram justificativas suficientes para alegar a inconstitucionalidade da cobrança do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia. O STF analisou e concluiu que realmente a tributação, nesse caso, fere os direitos fundamentais e atinge os interesses das pessoas vulneráveis. Portanto, quem pagou o imposto de renda sobre os rendimentos da pensão alimentícia pode pedir a devolução dos valores cobrados nos últimos cinco anos, de 2018 a 2022. É preciso enviar uma declaração retificadora para cada ano em que o pagamento foi feito. Continua no vídeo que eu te mostro como. A declaração retificadora deve ser enviada por meio do programa gerador da declaração, no portal ECAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Basta informar o número do recibo de entrega da declaração que será retificada e manter o modelo de dedução escolhido no envio da declaração. Agora, muita atenção! Na hora em que estiver preenchendo a declaração retificadora, o valor de pensão alimentícia declarado como rendimento tributável deve ser excluído e informado na opção Rendimentos Isentos e Não Tributáveis Outros, especificando pensão alimentícia. As demais informações sobre o imposto pago devem ser mantidas. Nesse momento, também é possível incluir dependente e as despesas relacionadas ao dependente. Caso você tenha deixado de inserir as informações na declaração original, pode aproveitar para resolver isso. As condições para a inclusão são ter optado na declaração original pela tributação por deduções legais e, claro, a dependente não pode ser titular da própria declaração. Bom, feitas as retificações, você receberá o imposto cobrado indevidamente. Agora, vamos ver como isso será devolvido. São duas situações que podem acontecer depois das retificações. Você pode ter uma restituição maior a receber ou ter um imposto menor a pagar, nos dois casos, em comparação ao que estava na declaração original, claro. E como vai funcionar essa devolução? Se quando você entregou a declaração original havia imposto a restituir, agora esse saldo aumentou e essa diferença será disponibilizada diretamente na rede bancária, conforme cronograma de lotes e prioridades legais. Resumindo, não precisa fazer mais nada, é só aguardar o dinheiro cair na conta. Agora, se havia imposto a pagar na declaração que você retificou, o valor desse imposto será reduzido. Para receber a restituição dessa diferença, você deve enviar para a Receita um pedido eletrônico de restituição. Isso será feito por meio do programa Perde Comp Web, disponível no portal ECAG. Você vai clicar nesse botão aqui do lado direito, Restituição e Compensação. Aí, seleciona a opção Perde Comp Web e, então, Pedido de Restituição. Agora, é só você preencher o formulário e aguardar. Eu não preciso nem dizer que você deve guardar todos os comprovantes referentes aos valores informados na declaração, inclusive na retificadora. Se der qualquer problema, você tem como comprovar tudo à Receita Federal. Agora, eu quero saber de vocês. Ficaram com alguma dúvida? Gostaram dessa novidade? Use o espaço nos comentários. Não se esqueça de fortalecer nosso trabalho com a sua inscrição, o seu like e o seu feedback. Até mais! Tchau! 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 Tchau!